Eu tava grande de você, eu tava grande de você Eu vou me sujo dessa sobra, então eu vejo esse passado E eu tô vendo o meu papo, ainda está o que eu vou acabar Eu vou me matar, eu sei até que eu vou me matar Não dá pra isso que não exista, o que eu já tenho que gostar